Quando eu era mais novo, a minha mãe sempre dizia Que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia Mas o tempo foi passando, isso de mim não sair É um dia especial, eu fui embora pra marinha Olha mamãe, hoje eu tô aqui Eu disse que a senhora ia ser orgulha de mim Carrego no meu peito o cibundo nacional Seu filho se tornou fuzileiro naval Fuzileiro naval da marinha do Brasil Ser naval, ser vibrador Ser vibrador, ai que coisa lhe dá Ai que coisa lhe dá A marinha dá valor A marinha dá valor Bom, 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 bombeirinho Vamos preparar o nosso prêmio naval Vamos preparar o nosso prêmio naval Vamos preparando para o nosso funeral Vamos preparando para o nosso funeral Prometi a minha família fuzileira e o MC E lá em casa é a maior moral Tinteiro, filho, fuzileiro naval E lá na rua todos estão dizendo Sentimos muito orgulho de você Mais alto, mais alto Bem alto, bem alto Mais alto, mais alto Bem alto, bem alto Vamos, vamos Bombeirinho Bombeirinho